São José, o Mestre da Vida Interior Retirado do livro Glória e Poder de São José, de Monsenhor Ascânio Brandão São José, o Mestre da Vida Interior A vida interior é a doce intimidade com Jesus Cristo, o recolhimento de espírito, a vigilância contínua sobre si mesmo, esta vida divina em que a alma procura fugir do pecado e das agitações loucas do mundo para se ocupar das coisas eternas, pensar nas verdades de fé, caminhar nas vias da perfeição, e esta consiste em sua essência, no amor de Deus e do próximo. Ora, não foram estas as disposições habituais da alma de São José? Quem conheceu melhor e mais profundamente o coração de Jesus? Diz São Bernardino de Sena, São José teve no mais alto grau o dom da contemplação. São José recebeu mais do que todos os santos graças inefáveis do céu e as riquezas ocultas do adorável mistério da encarnação. Sua vida se passou em continuação, na intimidade de Jesus, no serviço de Jesus, sofrendo, amando e trabalhando com Jesus, em Jesus e por Jesus. Houve, por ventura, depois de Maria, maior intimidade de uma criatura com o seu Criador? Que amor abrasado de serafim não ardia no coração de José? A fé viva e ardente que o levava a contemplar, na forma humana, a segunda pessoa da Trindade Santa. Crer que ela estava sob seu governo em Nazaré, durante longos anos, o próprio Deus. Quantas luzes do céu não teve José na contemplação desse mistério? Um só abraço de Jesus, um só gesto de amor de Jesus por seu pai adotivo era suficiente. E diz Graciano, para elevar uma alma ao mais alto grau da contemplação, isto já é o suficiente. E qual não foi então a vida interior do Santo Patriarca? A beleza de sua união divina em 30 anos de silêncio. Oração, trabalho e sofrimento? Nunca podemos imaginar um santo que tenha recebido o maior privilégio de Deus e tenha possuído o melhor a Jesus. Se São Paulo pôde dizer, já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim, o que não seria a vida de São José? Basta nos ler o Evangelho e facilmente concluiremos. Não pode existir depois de Maria, a alma de vida interior mais profunda que São José. É uma verdadeira escola de santidade. Grandes santos aprenderam na escola de Nazaré a ciência do amor de Jesus e os segredos da vida interior. Santa Teresa, a grande mestra da oração e da vida contemplativa, cuja doutrina hoje ainda leva tantas almas às alturas da mais íntima união com Deus, a grande matriarca diz ter aprendido os segredos de sua vida interior na devoção a São José. Observou, Santa Teresa, como as almas devotas de São José progridem rapidamente nas vias de santidade e chegam venturosos ao enriquecimento das graças até a hora da morte. De todas as almas que se dirigem sempre a São José, diz Santa Teresa, eu não conheço uma que não tenha feito rápidos progressos na perfeição. Sim, nada tão próprio para afervorar as almas que uma verdadeira devoção a São José. É um dos meios mais eficazes para progredir na virtude. Tem-se visto almas simples, humildes, ignorantes, atingirem um grau elevado de santidade, a chegarem a uma tal alta compreensão das vias espirituais. E as almas de São José, almas afervoradas na escola de Nazaré. Essa espiritualidade simples, feita toda de humildade, silêncio, sem brilho, bem oculta, bem comum nas aparências, foi o encanto de Santa Teresinha do Menino Jesus. A pequena via da infância espiritual, sim, de que Santa Teresinha se fez arauta e doutora, ela o disse, aprendeu na contemplação da vida oculta da Santa Casa de Nazaré. Para ser santo, não é necessário fazer milagres estupendos, nem abalar o mundo com prodígios. Basta imitar os dois grandes exemplos que Nosso Senhor nos deixou. Maria José, houve almas mais santas e puras, almas que tivessem mais profundo segredo e contato com o rei dos reis, e, no entanto, como foram simples, e que vida aparentemente tão comum. Esta é a escola de espiritualidade de São José, a mais segura, porque nela não pode haver ilusões, a mais bela, porque foi trilhada pela criatura mais perfeita saída das mãos de Deus, Maria, e a mais de acordo com a nossa fraqueza e nossa capacidade. Peçamos a São José, esposo de Maria, a graça de nossa santificação, a ele que chegou tão alto nas vias de santidade, e é o mais santo dentre todos os santos, tendo sido na terra o mais humilde e simples dentro de todos os homens. São José, rogai por nós, e no cada vez mais convertei nosso coração e nos santificai.